Bom dia, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sr. Presidente, eu queria começar por dizer que agora percebo, de facto, porque é que o Sr. Ministro das Finanças não veio hoje ao Parlamento. É que para dizer aquilo que o Sr. Ministro das Finanças disse, tem feito o Sr. Ministro das Finanças, que é o equivalente a zero. Nós julgávamos que neste debate, neste debate que é o primeiro que se faz em plenário na Comissão Permanente na Assembleia da República, depois de mais um verão carregado de notícias sobre a Caixa Geral de Depósitos, o Governo aproveitasse esta oportunidade que esta Câmara lhe dá, que os partidos lhe deram, para vir explicar o processo de recapitalização, o plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos, mas a verdade, Sr. Presidente, é que aquilo que o Sr. Secretário de Estado aqui veio fazer foi, e peço muitas desculpas, Sr. Secretário de Estado por ir diretamente ao assunto e com muita franqueza, foi igual a zero. O Sr. Ministro das Finanças teve oportunidade na Comissão de Inquérito, que decorre na Assembleia da República, de dizer que não sabia quais eram as verdadeiras necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Para ser mais rigoroso, o Sr. Ministro das Finanças, a meados do mês de julho, disse na Comissão de Inquérito, e os Srs. Deputados que aqui estão a recordar-se-ão, que as necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos seriam apuradas pela nova administração da Caixa, depois de realizada uma auditoria. Ora, o Sr. Ministro das Finanças mentiu na Comissão de Inquérito. Mais uma vez. Mentiu na Comissão de Inquérito porque, ao mesmo tempo que dizia que não sabia quais eram as verdadeiras e reais necessidades de capitalização da Caixa e que iam ser apuradas no âmbito de uma auditoria pedida pela nova administração, o Sr. Ministro das Finanças estava a negociar em Bruxelas um valor de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Não sabemos se é muito, não sabemos se é pouco, nem o Sr. Ministro das Finanças sabe, porque ele dizia que quem havia de apurar o valor era uma auditoria externa promovida pela nova administração da Caixa Geral de Depósitos. E, sobre essa matéria, o Sr. Sá Estado também nada adiantou. E vem agora o Governo, Sr. Presidente, apresentasse ao Parlamento e ao País como se tivesse alcançado uma grande vitória. É, de facto, no mínimo, arruçar o ridículo esta posição do Governo. Se não vejamos, tivemos o Primeiro Ministro e o Sr. Ministro das Finanças a defenderem com todas as suas forças e todos os seus argumentos, apenas políticos, eu diria, que a Caixa Geral de Depósitos, para ser forte, para que houvesse um controle efetivo da sua gestão, para que pudesse prosseguir a sua missão, tinha que ter um número, que eu dispenso por questões de pudor de enumerar, de administradores não executivos. Ora, quando Bruxelas lhes disse, ora, tire lá meia dúzia de administradores, porque não é admissível, o Governo vem cá, com todo o tupeto do mundo, dizer, nós tivemos uma grande vitória em Bruxelas e aquilo que nós queríamos passou à primeira. Ó, Sr. Sá Estado, andou a enganar o País? O Sr. não apresentou a Bruxelas a necessidade de ter 19 administradores na Caixa Geral de Depósitos? Convidou e desconvidou administradores. Olha, ó Sr. Deputado, isso é desconfortável por alguns dos Srs. Administradores convidaram ainda terem que entrar cursos à pressa para ir e poder gerir a Caixa Geral de Depósitos. Eu diria que, se esta é uma vitória, não é mais do que uma vitória de pirro, e o Sr. Sá Estado está, deixe-me dizer, devia envergonhar o Governo. É que, ao longo dos últimos meses, nós assistimos na Praça Pública àquilo que o PSD já muitas vezes disse, uma espécie de manual de como deve ser gerido o sistema financeiro. Olha, eu quero até dizer, Sr. Sá Estado, que se houvesse um compêndio de gestão política de sistema financeiro, os senhores escreveram uma página dourada cujo título era fazer tudo ao contrário do que nós estamos a fazer. De facto, os senhores desbarataram a confiança na Caixa Geral de Depósitos. Criaram alarme, criaram pânico, falaram em buracos que não existiam, falavam em valores de capitalização que, afinal de contas, estão longe de ser verdadeiros, porque, a fazer fé, mais uma vez, nas palavras do Sr. Ministro das Finanças, ele ainda hoje não sabe quanto é que a Caixa Geral de Depósitos precisa. E, Sr. Sá Estado, eu repito, vir apresentar ao país as negociações com Bruxelas como uma vitória, vou-lhe dizer, Sr. Sá Estado, é preciso de facto ter um grande tupete para o dizer com esse à vontade com que utilizou aquela tribuna. Mas, Sr. Sá Estado, já que não respondeu às perguntas que nós lhe colocamos, há ainda muitas questões em aberto. Os senhores ainda não disseram quantas pessoas acham que a Caixa Geral de Depósitos tem a mais. O PCP realmente, sobre essa matéria, não disse nada. O Bloco de Esquerda ainda aflorou e disse despedimentos não. Mas o PCP, transfigurado nestas vestes do poder, já não fala de despedimentos. E, se tiver que falar, vai dizer, de forma muito eufemística, que não são despedimentos. São rescisões amigáveis. São acordos com os trabalhadores. Já ultrapassou o seu tempo, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu pedi-lhe pelo menos a mesma tolerância que teve de dois minutos com o Governo. Eu disse, já ultrapassou o seu tempo, no mesmo segundo em que disse ao Sr. Sá Estado. Muito obrigado, Sr. Sá Estado, tenho hoje noção de como é que vai ser a operação da Caixa Geral de Depósitos nos mercados internacionais. Vai fechar balcões. Quantos trabalhadores vão ser despedidos? Ou quantos vão chamar para negociar? É verdade que 800 milhões de euros são apenas para pagar anilizações aos trabalhadores que vêm embora e cumprindo a lei. Dá um valor perto dos 5 mil trabalhadores que a Caixa Geral de Depósitos tem despedido. Repito, 5 mil trabalhadores que, cumprindo a lei, a Caixa Geral de Depósitos teria que demitir para utilizar os tais 800 milhões. E diga-me uma coisa, a emissão de obrigações, a tal emissão de obrigações aberta a privados, aos especuladores que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista tanto se assustam, são no final da sua maturidade possíveis de converter em ações ou não? Isso está assegurado? Está absolutamente acalculado? E agora uma pergunta final. O processo de recapitalização está definitivamente fechado em Bruxelas e não há mais nada a acertar entre o Governo Português e as instituições internacionais? Obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Obrigado.